Essa é a JR Systems. Você que está querendo comprar seu microcomputador para investir no produto de qualidade, olha só. Eles são aqui, integradores de produtos, monitores Philips, tá certo? Integrador de produtos Intel também e Xerox do Brasil. Preço especial na promoção em seis pagamentos, só que o primeiro vai para quando? Somente para novembro. Novembro, claro que tem acréscimo, tá gente? O preço à vista, eles estão baixando também bastante. Você vai conferir aqui uma das promoções da JR Systems. Esse aqui, por exemplo, é um Pentium 2 300, a pessoa comprando vai levar um Pentium 2 333, Edson? Exatamente. E no preço de promoção desse aqui, que é prontinho para a internet, com kit, com Windows 98? Por R$ 1.790. R$ 1.790. E a diferença do Pentium 2 para o Celeron? Essa aqui, são dois processadores diferentes. O Celeron tem uma performance bem inferior ao Pentium 2. Então tá certo, esse aqui é um Pentium 2. É claro que eles trabalham com os dois processadores aqui na loja, viu? E também, se você quiser, já tem o Pentium 2 400, mais veloz ainda, sai por quanto? R$ 2.299. R$ 2.299. Vamos lá para o fundo? Eles montaram um pacote para você levar, já começar a trabalhar na sua casa, no seu escritório. Esse pacote com um 266, 32 MB de memória, HD de quanto? R$ 3.2, kit, 32 velocidades, motor 14 digital, Windows 98 original. Certo, esse kit aqui, gente, vem com a mesa, com a impressora, essa impressora da Xerox, o kit MaxiCard, e o software de gestão de pequena empresa. Esse aqui também vai no pacote. Preço na promoção, seis parcelas de R$ 355, e a primeira para novembro. Se eu quiser levar só o micro, quanto sai, Edson? R$ 1.190. R$ 1.190 a vista. E o pessoal da JR Systems, que vai te orientar na hora da compra, olha só, pessoal treinado, com muita simpatia e com muita paciência, isso é importante, né, Edson? Bom, segunda a sábado, das 9h19 e domingo, das 10h às 16h. Rua Tijuco Preto, 188, tá, tua pé, telefone daqui é? 6193-0002. Garantia pra você, JR Systems, a configuração que você procura, eles têm aqui. A condição de pagamento, seis com a primeira parcela pra novembro. Primeira parcela pra novembro. JR Systems.